E aí, quando você, né, voltando assim do nada lá pra... Pra onde começou? Meu patrocínio, ela começa lá atrás. Sugar Mommy. Pra época lá do colégio, quando você terminou. Tipo, você falou que sempre era engraçado no colégio e tal. Você já tinha esse desejo de trabalhar com comédia? Não. Eu fazia... Na verdade, eu não sabia o que ia fazer e não gostava de fazer nada. Nunca gostei de fazer nada. Eu só gosto de fazer comédia, as coisas que eu gosto de fazer. Comédia, comer... Comer, eu gosto muito de comer. Mais do que qualquer coisa. Comida ou pessoas. Eu gosto mais de comida do que de sexo. Bem mais de comida do que de sexo. Se chegasse pra você e falasse... Sexo é superestimado, né? O sexo é... Não, o sexo é muito gostoso. Mas uma macarronada com frango é muito melhor. Se falasse pra você... Você prefere transar com quem você quiser, se transar sempre que você quiser. Pro resto da sua vida. Mas você tem que comer só, todo dia, a mesma comida. Só o suficiente, uma proteína... Um arroz ruim, arroz sem sal, o suficiente só pra salgar. Um feijão, uma carne, uma alface, um tomate. Uma coisa pra você não morrer e ter todos os nutrientes. A mesma coisa em todas as refeições. Café da manhã, tudo. E aí você nunca mais vai... E aí você pode transar com quem você quiser. Ou você pode comer qualquer coisa. E aí você tem até voucher. Pra você comer onde você quiser, a hora que você quiser. Mas você nunca mais vai poder transar. Putz, que complicado. Não é? É bem complicado. Mas eu acho que eu escolheria... Não, qual que você escolheria? Comer. Eu também, pra mim não é complicado. Não, a comer... Lucão, comer... Aí, só você é complicado. A hora, a hora que a hipocrisia batendo na porta. Não, eu escolheria comer. Só que assim, por um momento... Você ia sentir falta. Mas toda escolha é uma renúncia. Já diria o nosso filósofo chorão. Podia bater ciririca, pelo menos. O chorão? Não, pode bater ciririca, bater punheta. Come comida mesmo. É isso, eu também. Normalmente aí eu ia virar o mesmo. Eu bati muito mais punheta durante a minha vida do que eu transei. Ah, eu também. O que será? Não, não. Eu tô falando em anos. Não, em anos... Anos sexuais e anos de punheta. Namorei uma vez. Só. Durante nove meses, sei lá, dez meses. Só uma vez. Desde 2013, sem namorar. Há bastante tempo. E como é que foi a sua experiência namorando? Não gostei, não. Deu pra perceber. Não gostei, não. Acho que superestimado demais. Negócio de relacionamento. E eu também viajo muito. Também é difícil. Mas uma hora eu vou ter que... Uma hora o guerreiro vai ser abatido. Vai tomar um tiro. Mas eu namorei só uma vez. Só que eu transava muito pouco, né? Então, eu transei pela primeira vez com 17 anos. Depois com 21. Depois com 25. Tô te falando. Sério? Aham. Ninguém queria transar comigo. Ninguém queria transar comigo. Eu transava só em ano bissexto. De quatro em quatro anos. Só em ano de copa. Ano de copa eu tava lá presente. Pintado de verde e amarelo e entrando em campo. Mas... Porque eu... Eu sempre fui ruim, né? De pegar mulher. É? Ruim e feio. Mas é feio, né? Agora... Eu sou feio agora na época... Você era bom de conversa assim? Não, mas era bom de conversa. Mas era ruim do aprocho. E o meu super trunfo, a feiura, destacava mais do que a conversa. Então eu precisava muito mais de conversa do que de coisa. Então a minha conversa ia até um teto que ultrapassava a estratosfera. A feiura. Mas... E aí eu fiquei esse tempo administrando. Então eu comecei a transar com mais frequência depois dos 24, 25 anos. E então eu fiquei muito mais tempo sem transar. Muito mais tempo comendo. Logo, eu valorizo mais a comida do que o sexo. Entendi. Justificada a minha resposta? Uma pergunta. E a mulherada dá muito em cima de você? Não. Ou é mito também? É mito. É porque é comédia, né? A gente é comediante. Então tudo que é falado, até quem tá na plateia, ah, dá um grito, alguma coisa. É brincando. Ninguém leva a sério na hora do... Nossa, não sei o quê. Então vamos. Não, é desaviada, caralho. Sai fora, você é comediante. Nem nada. Mas não tô dizendo que eu não... Quando eu posso, eu sempre tô praticando, né? Quando eu tenho a oportunidade aí de entrar em campo. Mas eu acho que menos do que eu gostaria. Ah, é? É. Pô, é gostoso transar, né? Não, mas... Muitas mulheres dão em cima de você? Não. Não. Tive um déjà vu, hein? Acabei de ter um déjà vu. É? Aham. É. Aham. Aham. Não, é porque ela perguntou. Muitas mulheres dão em cima de você? Aí eu respondi. E ela fez, tá, mas muitas mulheres dão em cima de você. É porque você falou que gostaria de transar mais. Eu gostaria de transar mais. Só a quantidade de mulheres que dá em cima não significa necessariamente a quantidade que você teria disponível pra transar. Até porque, tipo, você tem um filtro. Deve ter um filtro, né? Ou não? Tipo assim. Tenho, tenho. Mas eu não sou muito o cara do... Eu acho que a gente tem que fazer a roda girar, né? Quando eu tô falando disso, é feio, bonito, bonita. Entendeu? Porque o universo... Tem um negócio do universo, né? O universo tem que continuar rolando. Porque se eu ficar só nas bonitas, aí na bonita segundo o meu padrão, aí eu vou tá travando as portas pra que a coisa continue rodando, pra que o Lucão lá na frente consiga pegar uma bonita e não fique pegando só as horríveis que ele pega. Não, o Lucão é comprometido. Comprometido, mas foi só o exemplo. Eu dou ele como exemplo. Né, Lucão? Fusei só como exemplo porque... Ou você, entendeu? Você já pegou uns caras feios? Já, quem nunca, né? E aí, você já pegou uns bonitos também? Eu acho que tem que fazer a roda girando, entendeu? Tem que fazer a roda girando. Quantas mulheres, gata, que já não me pegou, falando... Nossa, eu saí com um cara muito feio ontem. Mas, valeu a pena. Ou não, ou não valeu a pena e a roda tem que girar pra que chegue no bonito. Mas eu não consigo te achar um cara muito feio. Não, não, tô falando, tô usando o exemplo assim como eu usei o Lucão como exemplo de... Eu já fui muito pior, já. Eu me devia. Eu sou ruim agora, meu Deus do céu. Eu falo sempre isso. Ah, você é feio. Fala, você não me conheceu antes. Aí você vai ver o que era feio. Você tem esse trunfo na mão, então. Nossa senhora, eu tenho essa carta na manga pra mostrar. Isso aqui. Ela fala, isso é feio. Viu como é tudo uma questão de referência? Eu saí argumentar. Eu saí argumentar.